E nos próximos capítulos de Minha Fortuna é Te Amar, Gustavo vai pedir sol em casamento e ela aceitará. Eles então resolvem fazer uma festa para comemorar. Quando Cláudio fica sabendo, o fofoqueiro logo liga para Constança e diz que Gustavo pediu a mão de sol em casamento e que essa noite eles vão comemorar. Constança afirma que esse evento ela não pode perder. Enquanto isso todos chegam a festa e Cláudio como sempre bebe todas. Ele brinda pelos noivos e que a vida os traga muita alegria nesse mundo. Todos brindam e Gustavo e Sol se beijam, quando de repente Constança invade a festa e os vê. Todos ficam em silêncio. Constança então diz que veio dar a Gustavo os parabéns e para Sol as mais profundas condolências. Constança ainda diz que o casamento deles será uma miséria. E Sol afirma que miséria foi o casamento de Gustavo com Constança, pois ela pode nadar em dinheiro, mas ninguém a ama. É por isso que ela está sozinha na solidão. Constança manda deixar Gustavo se defender sozinho. Constança não perde tempo em dizer que Gustavo é pouco homem e espera que Sol o aguente. Mas ela duvida disso. Tereza entra na frente e diz que já foi o suficiente e que ela não tem nada a fazer ali. Constança não se controla e afirma para Sol que a sua mãe é a defensora número um dela. Natália pede por favor e a chama para ir embora e que ela irá acompanhá-la até a porta. Mas Constança afirma que não precisa de muletas para andar. Quando Constança se vira para ir embora, ela vê Andréia e Omar juntos. Constança diz que esse é um casal que deveria comemorar Andréia e Omar juntos. Constança diz ao Omar que espera que as coisas entre ele e seu pai não tenham terminado mal. Constança pergunta o que Andréia vai fazer agora que Omar não tem dinheiro. E Andréia responde que eles estão juntos e isso é o que importa. Constança então revela a todos que Andréia é capaz de tudo para ter luxo e até vender seu próprio filho. Constança vai embora e todos ficam chocados. Conexrice